Oi gente, boa noite, eu sou o Ceará da Carne do Sol, hoje é dia 5 de abril, eu tô completando 68, né? Graças a Deus que eu tô completando 68 anos, e hoje eu vou mostrar os presentes que eu ganhei hoje, né? Hoje até agora tá aqui, a minha neta Helena me deu, me deu a escova, tem que mostrar rápido e peço pra mim, né? Aqui foi a minha neta Helena que me deu, aqui foi a minha filha, a Gabriele, que me deu um par de sandália muito bom, os par de sandália, os tenentes de par de sandália, né? Aqui foi um par de bota que o meu filho me deu, o Andriel, né? Ele, de primeira, só usava essas botas aqui, a mãe dele disse pra ele hoje, e ele resolveu comprar um par de bota pra mim. E aqui também, acho que foi a escova, a Anastara me deu, com esse perfume, tem que tirar o cabelo, que aí que o sonho tá sonhado, ele tem que tirar o cabelo. E aqui foi a Anastara que me deu, eu vou abrir agora, já não tá aqui, eu vou abrir, vai ser o vídeo, pra ver o que é, tem que tirar o cabelo, é uma toalha, gostei da toalha, viu? Muito bonito, né? Aqui, né? Aí, então, eu tenho que agradecer a Deus, por mais de 15 anos de vida, né? Tem muitos e muitos mais por aí, se você quiser, e sempre eles me dão alguma coisa, né? Tem aqui um violão, que eu já ganhei do ano atrasado, que já foi muito bonito aqui, ó, o meu filho Aniseu me deu também, né? Aí, tem esses cintos, que foi o Adriano que me deu também, gostei muito dos cintos, que eu ganhei hoje, viu? E quanto com esses outros presentes aqui, foi o meu filho Adriano que me deu, gostei muito dos cintos, Fiquei o usador de orreador, né? Não pode ser do lado do outro, e teve o outro ano aí, que o meu filho me deu uma guitarra também, ó, Eu toco guitarra e toco violão, aí ele me deu essa guitarra muito boa, essa guitarra aqui, ó, Aqui, ó, e é isso aí, né? Graças a Deus, que meus filhos lembrem de mim, quando eu estava no ano, né? Meu aniversário, e que eu tenho que agradecer a todos eles, Muito obrigado, meu filho, até mais, tchau, até o próximo vídeo, E se vocês quiserem mandar algum presente pra mim, não esqueçam, É a Estrada do Aviário, 1034, Rio Branco Aque, tchau!